Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Quero ver ou quero ver Yau yau, satisfação Batalha é culto rap, cê é loque China é racionais, então me chama Ed Rock Cê tá ligado que a estruturação não arrima E no Fistali simplesmente na minha frente não tem disciplina É isso mesmo, não sou Fábio, mas coloco o fome em brasa Vou te bater a ponta de cê voltar pra casa Não vai rimar na quadra E no Fistali não sou Michelangelo, mas rima nós em quadra Se o assunto é racionais e Ed Rock, eu vou à toa Porque aqui eu tô com a força Ed Rock e Balboa Aê, cê não entendeu? Rimando a casa cai Minha letra vai virar classic, pick, touch, my eye É que eu vou fazer um freio, vou chegar sempre na minha É de Rock e de São Jorge no rolê com as burguesinha Assim que eu vou fazer E aqui é sem ironia Tô fazendo meu freestyle pregando as ideologias Seu Jorge, na sessão Sou faca e seu central Então é espada no dragão Cê entende eu assimilão E no Fistali simplesmente não manda improvisação Só que aqui eu tô tranquilão Não é espada no dragão Meu freestyle não vai entrar a extinção Assim que eu vou fazer e não é carro flex Só que nós é forte e nem sou tinarossauro rex Só que seu freestyle é esboço Tira anossauro rex Porque seu trampo é osso Cê tá ligado, mano? Eu vou te chavando na sua mente Construando o plano e agora vou criando os danos É osso? Só que vai ficar na memória Ainda para no museu Pô cês vão golar a minha vitória Aê! E assim que eu vou fazer Essa é minha parte Porque isso é hip hop Então meu museu é de arte É museu Vê se é cabreiro Pra você eu sou nero Igualzinho no Rio de Janeiro Cê pegou Viu que qualquer rima No freestyle contra o China Boa rima cê não contamina Só que aqui eu me viro Na verdade vou ser nero E meu freestyle já virou um antivírus Aê! Assim que eu vou fazer No debate é nero Só que MC ruim Por favor se afaste Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do China Do Rappen Jurados 3, 2, 1 1 a 0 do rap Recomece, filho Aê família Cês tão aí mais morto que pau de broxa Caralho Todo mundo com a mão pra cima Üu, uu, 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 uu Ha, aê Ó, aê É só os índio mais pesado da tribo que incendem e se é batal Não tem, não tem É só os índio mais pesado da tribo que incendem e se é batal Não tem, não tem Aê satisfação China Mano, mano Falou de Rio de Janeiro Fó de pato na essência, rimando de janeiro em janeiro só pela essência É porque eles não viam o uniforme na transparência Então se informe, nós vai mostrar nossa resistência Aê, rimar já virou vício, falei de uniforme, pois lembrei até do Marcos Vinícius Só que essas paradas é foda, nunca se conforme Também não sonhe na cama, pro pijama não vira uniforme Aê, assim ó Amor de janeiro em janeiro, pode crer Faço crioulo, te bato, não existe amor em SP Cê tá ligado? Faço gritar na velha Sou Van Gogh, crioulo, dou um nó na sua orelha Já era, cê vem freestyle e não pinta Falou de Van Gogh, não fiz style e faço cê igualitinta É isso mesmo, você ramela, cê igualitinta Porque na batalha cê amarela Aê, na moral, na moral, cê não vai dar nó na minha orelha Não quero ser chato, você vai dar nó na minha orelha Criado açucrilhos no prato Aê, não deu pra entender, pode crer Amor sempre existiu, só não vimos em SP Só que no freestyle não tem disciplina Vai me dar um tiro? Esquiva da esquima Já era, cê não prospera, é baleado No freestyle simplesmente cê não deixa seu legado Não é esgrima, nessa você se engana Nós tem essa disciplina e não nos mostra ela em gramas Aê, assim que eu vou fazer é no sigilo É pique, o trocadilho, é tonelada e nunca um quilo Já viu uns, mano, que pesa muitos quilos Morrer por pouca grama Cê tá ligado que no freestyle vim da lama Representando o Rio de Janeiro como se fosse tolar em lama Demorou, só que perdeu a linha Rio de Janeiro o cachorro vai parar na carrocinha Porque fazendo free, essa é minha improvisação Da onde eu vim, nós não costuma dar boi pra alemão Carrocinha, não intriga, esqueceu que o chile é gentile Cão de briga, joieira Se eu é MC, não freestyle aqui, nada feita e tente ser alto destruir Calma lá Terceiro, 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 terceiro E aí, jurados, três, dois, um É terceiro, Raude Do rap começa, certo? O bagulho tá pegando fogo Todo mundo com a mão pra cima, ei Quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo no meio do botico aí, mano De verdade mesmo, hein Embaçado Se tu ama essa cultura como é É o MC com dura, grita é hippie Ape, ape Se tu ama essa cultura como é O MC com dura, grita é hippie Ape, ape Ae Ae Falou que é cão de briga Cê tá de brincadeira É fácil falar que quer ir pra briga Estando de coleira Não deu pra entender Minha mensagem é eterna Vou te quebrar, China Volta com rabinha entre as pernas Tô de coleira Entrega Tipo Jet Li Pega Cê tá ligado Cê não é MC Jet Li Vou te ganhar E depois dá um Jet Ali Não vou pegar Cê se fode Porque cachorro que late multe Não mostra a forção de morde Ae Assim que eu vou fazer Essa é a batida Pensamento remoído Sua mente tá mordida Cachorro sim Assina o seu fim Sabontar de murrar Tem vários pitbull por mim Cê tá ligado É ascensão Sua mente cuzão É a pior prisão Também tem os pitbull por mim Não sou da era trap star Não é cachorro então Shaolin Ae Só pra quem entende Aqui você é frouxo Shaolin Porque eu não vim Pra deixar o seu copo roxo Você é Shaolin Faz pra mim Bate incontinência Sou Marechal até o fim Ae Cê tá ligado A improvisação Infelizmente na minha fé Cê não demonstra assimilação Você é Marechal Hoje aqui chegou seu fim Isso aqui é original Segura a guerra neguim Eu vou fazer no fim A responsa né Sumiu Se segura a bronca E fala que a verdade É primeiro de abril É Marechal Pode pá Se prepara Hoje eu vou te jogar Lá do Quintandá É isso mesmo Cê vai perder a seite Sou Marechal Bate incontinência Que isso é só cadrete Palmas pra essa batalha Escolhe um só Com muito barulho certo Pelo menos escolhe um carai Grita pra rima Barulho para as rimas Do rap China Jurados 3, 2, 1 Do rap Próxima fase Muito